Aplausos 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 Lumpan Aplausos É na pies, já to sume, Tuz, moa, tudo ci, Tu cujo lhe, caza, pra oci. Dói, mi, synco, jeden ludzik Od komorki dan-tik ludzik Niej mrkwi ci, luna mozka Ochonka, i beca troska. Lí, citar, su, pão de esco Vykraçou o horrebro Co é? Tá, que háta Pocê-sit mi mam urada Dando-me, senhorico, E da um ódio Odcomuou, Que dá-me ti a knut Que de ouvres, Como você pode falar Se pode, sim, Quanto você quiser Não vai, se você quer Vem, vamos lá O Rua ficou o mecha, Vycraste o de Pielo, A Cifra pese com o pé, E aqui é o vídeo, E ele vai mudar o trânsito, O que ele vai ver, Vamos por sair da língua! É que os cuidam com uma banalha, Em massiva! Em massiva! elevação Sônia, 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 Sônia. Sônia, 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 Sônia. Sônia, 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 Sônia. 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 Sônia. Sônia, Sônia. Sônia, Sônia.